Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas informações do meio da música nordestina Devin Novaes foi expulso do palco pela equipe de Raíssa Rodada? Pois é rapaziada, vem entender toda essa polêmica que tomou conta das redes sociais nesse último fim de semana Também vou mostrar pra vocês que Dilcinho acabou mandando um recado para Nath Logo após ele estar fazendo sucesso com a música A Duas Música essa que é música de trabalho de Dilcinho também Vem entender toda essa história Mas antes de mudar o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Nathso Ferinha Como vocês sabem Nathso hoje se tornou um dos principais artistas da música nordestina Mais precisamente do Arrocha Ele está fazendo sucesso gigantesco Inclusive recentemente ele anunciou em suas redes sociais que está vindo um feat entre ele e João Gomes Também recentemente ele lançou música com Luanzinho e está vindo em inúmeros projetos Nathso hoje está com a agenda super lotada e seu CD é um dos mais executados da música nordestina O que acontece rapaziada? Uma das músicas que está fazendo sucesso na voz de Nathso Ferinha é a música 2 Para vocês que não sabem a música 2 é do cantor de pagode de Lucinho Inclusive essa música pegou milhões de visualizações na voz de Lucinho Mas diga-se de passagem que a música na voz de Nathso tomou outras proporções Ou seja, muitas pessoas passaram a conhecer essa música na voz de Nathso Principalmente o público fora do pagode E no dia de ontem, do Dilcinho apareceu em suas redes sociais Reagindo essa música na voz de Nathso Veja um trechinho E logo após Dilcinho postar esse vídeo reagindo a essa música de Nathso Começaram a surgir inúmeros comentários Em um desses comentários o cantor foi lá e respondeu O comentário fala assim Ao invés de procurar briga, Dilcinho procurou acolher Parabéns pela maturidade e pelo posicionamento de artista A região sul é sua No Nordeste, Nathso deu visibilidade à sua música que vem o feat E Dilcinho foi lá e respondeu o comentário desse fã falando assim Nathso é um talento No começo da carreira é sempre difícil a gente encontrar pessoas que nos dão oportunidade Então se é para escolher atrapalhar O que não muda em nada para mim Ou ajudar, prefiro estar junto Desejo todo o sucesso do mundo para ele E que tenha uma legião de fãs pelo Brasil afora Foi isso aí que Dilcinho acabou falando Meio que dando um recado para Nathso ali Para ele continuar cantando a música E que ele não vai atrapalhar a versão de Nathso Isso é muito bom Nós vimos o artista que, como Dilcinho Que é nacionalmente conhecido Querendo ou não, não escolher atrapalhar a versão de Nathso Meio que dar essa liberação aí para ele Trabalhar a música tranquilamente E ganhar os seus sonhos, como ele falou ali Como ele falou Se for para atrapalhar, ele não prefere Então assim, eu achei isso muito massa E querendo ou não, isso vai dar uma tranquilidade Ainda mais para a Nathso continuar a sua carreira aí E sabendo que Dilcinho, o próprio Dilcinho Dono da Música 2 aí Apoiou aí a sua versão Com certeza ele gostou muito Postou o vídeo reagindo à música E ainda foi lá e deixou esse comentário E acima de tudo né velho As duas versões ficaram boas Cada um no seu gênero A versão de Nathso também ficou muito top Mas e você, o que achou aí Desse posicionamento de Dilcinho Ao ver Nathso fazendo sucesso com a música 2 Deixe aqui embaixo nos comentários E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês Envolvendo o Deville Novaes O que acontece? Nesse último fim de semana O cantor fez um show na cidade de Riachuelo, Sergipe Porém uma cena chamou muita atenção nas redes sociais Isso porque Deville Novaes estava cantando tranquilamente Quando de repente começou a ter uma correria atrás dele E aí Deville Novaes foi lá E saiu do palco ali meio que correndo ali Na horada de todo alvoroço Veja o vídeo Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mandou mensagens Você visualiza E você não Pois é rapaziada Esse vídeo no sábado Começou a circular nas redes sociais E automaticamente começaram a surgir diversas suposições Muitas pessoas começaram a falar Que foi a equipe de Raíssa e Rodada Que teria expulsado Deville Novaes do palco Outras pessoas começaram a falar Que foi um lado do palco que cedeu E o próprio Deville Novaes Ele acabou vindo a público Esclarecendo tudo Onde segundo mesmo Não teve nenhuma treta ali Entre ele e Raíssa e Rodada E nem muito menos Entre sua equipe e a equipe de Raíssa Fala meu povo Boa tarde a todos Vim aqui pra se pronunciar Sobre o show de Giaxuelo Mas se pronunciar de um jeito Que eu não vou entrar em polêmica De jeito nenhum Tô tão bem Tô tão bem nessa fase de polêmica A única coisa que aconteceu foi o quê? O show foi top Foi maravilhoso Quero agradecer meu prefeito Petinho Por esse convite maravilhoso Que show magnífico Galera cantou do começo até o fim Agradecer a todos da prefeitura Obrigado pelo carinho Polícia militar Também lá os guardas Obrigado mesmo Foi top show Espero voltar novamente em Riachuelo E é isso Foi top demais Foi fluxo dos fluxos Em breve tamo fazendo TBT em Riachuelo E é isso O povo gosta de polêmica Mas não vai ter não Só Deus sabe Só nós Só a gente que sabe O que aconteceu lá E é isso Tô aqui Bora relaxar Pra mais tarde E outra Pra finalizar aqui Estão dizendo que foi muita discussão Minha banda não teve Nenhuma discussão Com a equipe de Rai Essa rodada Inclusive o Rai é meu amigo A Pérola tava lá também A galera da produção do Rai Também sabe Que não teve Nenhuma briga Entre nós e dois Nada Não teve nada Não teve nada O show foi top Foi maravilhoso E acabou Meu parceiro Rai Em breve tamo marcando um negócio aí Viu Céu fluxo papai Pois é rapaziada Como vocês viram aí Devil Novaes falando Que não teve nenhuma polêmica ali E meio que ele não explicou Se foi expulso do palco Se não foi Ficou aí Uma dúvida na cabeça Das pessoas Mas uma coisa Que eu gostei demais De Devil Novaes Foi o posicionamento dele Em não querer se meter Em polêmica Porque polêmica Muitas das vezes ajuda De Devil Novaes Eu mesmo particularmente Até mandei mensagem Pra ele lá Parabenizando Pela nova fase da carreira dele De não estar se metendo Em polêmica E está querendo ainda mais Trabalhar sua carreira artística E percebeu né Que dá pra você fazer sucesso Sem estar necessidade de polêmica Então parabéns aí A Devinho aí Pelo seu posicionamento E se aconteceu alguma coisa Bola pra frente Não adianta Ninguém tá de treta Em redes sociais Porque não leva ninguém A canto nenhum Enfim rapaziada Mas aqui embaixo Nos comentários O que vocês acham aí Que supostamente Aconteceu Bom, se isso foi o vídeo de hoje Trazendo essas duas informações Pra vocês Muito obrigado Se não ser até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento E aí 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 E aí